Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o que eu achei de vários produtos que acabaram. Eu já fiz dois vídeos desse aqui no canal e basicamente eu vou juntando tudo, ao invés de jogar as embalagens no lixo, eu guardo pra dar a minha opinião. E gente, hoje tem muita coisa, muita coisa mesmo, olha só, tem coisa aqui e essa necessaire tá lotada de produtos, vocês não tem noção, esse vídeo vai ficar grande. Eu já vou começar logo então pra não enrolar e eu vou fazer o seguinte, eu não coloquei como aprovado e reprovado, até porque se as embalagens acabaram é meio que aprovado, né? Eu gostei. Eu não vou usar até o fim um produto reprovado, mas eu vou contar pra vocês se eu compraria esse produto de novo ou não. Se ele é tão bom ao ponto de eu gastar o meu dinheiro de novo. Começando então por essa máscara de hidratação aqui da Nieli, na verdade não é hidratação, é nutrição. Essa máscara, gente, eu comentei com vocês que eu tava usando e amando, eu não sei se foi em vídeo de favorito, se foi em vídeo de cabelo, mas assim, eu não compraria novamente, é um produto muito bom, mas eu acho que existem produtos melhores. Então hoje eu tenho outros produtos melhores, não compraria, mas pra frente quem sabe, né? Vou falar agora desse body splash aqui da Boticário, gente, esse daqui eu queria ter uma coleção. Eu sei que muita gente viciou nessa fragrância nuvem de tanto que eu indiquei aqui no canal. É muito bom, com certeza eu vou comprar de novo. Na verdade, confesso pra vocês que eu queria comprar o body splash flor de maçã, que eu também amei a fragrância. Mas eu acho que não tem, então com certeza eu vou comprar esse daqui, é maravilhoso, gente. O próximo é esse fixador de maquiagem aqui da Aspa, se não me engano é da Aspa, né? É? Não sei. Eu ganhei uns três desse daqui, usei todos, assim, na verdade eu tô no terceiro, no finalzinho do terceiro. Eu gostei sim, e gente, uma coisa que pega nesse canal aqui, que todo mundo pergunta... Carol, o fixador de maquiagem resolve mesmo, é tudo isso? E gente, a minha resposta pra vocês é o seguinte, não resolve, ajuda. É claro que vai ajudar a sua maquiagem a durar um pouco mais, mas não vai fazer milagre. Esse daqui é outro produto que eu não compraria, eu gosto, usei todos que eu tenho, mas assim, né? O próximo é o pó 01 da Vult, e aí eu te pergunto, você acha que eu vou comprar um desse de novo ou não? Eu não só vou comprar como eu já comprei. Quando tá acabando, gente, eu sempre deixo um na reserva, esse é o meu pó favorito, eu não fico sem, eu uso 01, uso 02, uso 03. O próximo produto é esse esfoliante aqui da Mary Kay. Gente, esse é o passo 01 daquele kit micro dermoabrasão. É isso mesmo, ele funciona como um super esfoliante pro rosto. Era uma embalagem que eu deixava lá no banho e ia usando, sabe? Nem sempre fazia, sei lá, uma vez por semana, a cada 15 dias, porque ele é muito potente. Esse produto durou horrores comigo, eu tenho há muito tempo, e sim, eu compraria de novo. O próximo produto é esta polêmica máscara do Boticário. Eu falo polêmico porque muita gente gostou e muita gente não gostou. A minha opinião é o seguinte, o cheiro desse negócio, gente, eu nunca senti na minha vida. Sabe coisa de perfume importado? É muito bom, o cheiro é sensacional, foi o que me conquistou no produto. Não achei que ele tirou o frizz do meu cabelo, como promete. É um produto bom, cheirosinho, que eu deixei ali no box e fui usando. Mas não fez muito, milagre, e não compraria novamente. O próximo produto é esse creme aqui, redutor de celulite, mas eu já tenho outro, entendeu? Vocês acham que eu tava querendo ficar com a perna lisa ou não? Eu tenho esses dois, o Imecap e o Goicotia. Os dois acabaram, gente. Ai, dá um negócio no coração. Eu já indiquei eles aqui no canal. Muita gente pergunta, Carol, esse negócio resolve? E assim, eu acho que resolve sim, mas depende muito, muito, tipo, 80%, 90% da sua alimentação. Deu muito certo pra mim, gente, a minha bunda ficou lisa quando eu comia direito, sabe? Hoje eu continuo usando, mas a minha alimentação não é aquela coisa toda, então eu acho que o efeito não é tão eficiente assim. Resumindo, gosto sim dos dois, mas compraria esse daqui. Esse daqui é bom. Continuando, então, tenho esse hidratante aqui da Natura. Ele é de limão e flor de laranjeira. É muito bom, usei inteiro, gostosinho, refrescante. Ótimo, gente, pra usar mais nos dias quentes. Porque o cheiro dele não é tão docinho do jeito que eu gosto. Então, por esse motivo, pela fragrância, eu não compraria de novo, não. Na verdade, assim, eu nem comprei esse daqui, eu ganhei. Eu gosto da ação dele na minha pele, mas o cheiro eu prefiro outro. Agora eu tenho aqui esse perfume maravilhoso, o J'adore, da Dior. Vocês me zoam que eu falo meio caipira, né? J'adore, Dior... Mas, enfim, foi também um presente, esse daqui eu ganhei da minha mãe. Gente, claro que eu compraria de novo. É muito bom esse perfume, só que assim. Não é também um perfume doce. E se eu entrasse na loja e fosse pelas características que eu gosto, eu não compraria. Como foi um presente, eu pude experimentar. E eu amei, gente. Com certeza eu compraria. É um perfume de fixação incrível. Agora eu tenho aqui esse pó compacto da Sephora, ou Sephora, como vocês queiram chamar. Essa cor que acabou foi a Clare Light 15. Eu usei muito esse pó, principalmente nos primeiros tutoriais do canal. É um pó bom, mas não compraria de novo. Agora eu tenho esse hidratante da Giovanna Baby. Gente, olha só, que embalagem mais amor. Eu acabei com isso daqui muito rápido, gente. Eu amei, é muito bom. O cheirinho é delicioso, é refrescante, é suave. Eu comprei na Renner, aqui tem até o preço. Foi R$15,90, o que eu acho muito barato pra um hidratante. Vem 200ml. Eu não costumo gostar muito dessa linha Giovanna Baby. Eu acho que o cheiro oficial mesmo, aquele rosa mais clarinho, eu acho um pouco forte. Mas esse daqui é muito suave, é muito gostoso e eu compraria de novo sim. E já que a gente tava falando de perfume, eu tenho outro perfume aqui, que é o Egeo, da Boticário. Esse é o Egeo tradicionalzão, sabe? Tem o Egeo mais rosa, tem o Egeo de chocolate. Esse é o original e é muito bom. Eu gosto muito, eu já falei até num vídeo de perfume dele pra vocês. Mas perfume, gente, é uma coisa muito difícil de você dizer. Porque tem gente que ama e tem gente que não gosta. Muita gente comentou que amava esse perfume lá no vídeo e muita gente falou que é horrível. Então assim, é difícil saber. Eu gosto. E compraria de novo sim. Hoje não compraria, porque eu tenho outros perfumes e eu gosto de experimentar coisas, sabe? Pra eu comprar o perfume de novo, ele tem que ser assim, da minha vida, sabe? E pra quem quiser saber, o meu perfume favorito de todos é o Vip Rosé, da Carolina Herrera, tá? Esse daí, minha filha, eu compraria um atrás do outro se eu tivesse dinheiro, né? Porque, pelo amor de Deus, ô negócio caro. Temos agora aqui o BB Cream da L'Oreal. Eu amo esse produto, não é segredo pra ninguém. Compraria de novo sim, com certeza. Eu não sei nem porque que eu não comprei ainda. É o meu BB Cream favorito. Eu acho leve, eu acho que deixa a pele bonita, maquiada, sem muito reboco. Agora, temos aqui este produto da L'Oreal, eu serve, né? Que é o Light Pool Tudo em Um. Quando eu comprei isso daqui, gente, eu achei a revolução. Falei, como é que o povo inventou um negócio desse, que passa uma coisa no cabelo e pronto, resolveu tudo. Gostei muito quando eu comprei. Hoje não compraria novamente. Pra isso aqui acabar, ô, mas foi difícil, hein? Parece que você passa e fica faltando alguma coisa, sabe? O próximo é esse Cicaplast Balm B5 da La Roche. Esse daqui é o produto. Eu vou até aproximar pra vocês conseguirem ver, anotar, tirar um print, fazer qualquer coisa pra comprar a gente. É um produto maravilhoso. Eu usei no meu rosto durante um bom tempo. Nessa bisnaguinha vem 20ml, o que eu acho pouco. Poderia ter uns 200ml disso aqui pra mim. Eu não comprei e veio pra mim na caixinha da Glambox. Com certeza eu quero comprar esse produto, mas eu vou confessar pra vocês que eu tô com medo de chegar na farmácia e ver quanto custa. Porque eu sei que vai ser caro e eu sei que eu vou querer comprar. E já que falamos de fixador de maquiagem, esse sim é da Aspa, gente. Esse aqui é o Velvet Efeito Mate. E assim, se vocês me perguntassem há um tempo atrás se eu compraria de novo, com certeza. Por quê? Ele tem efeito mate mesmo. Além dele fixar a maquiagem, você aplica e ele deixa tudo bem sequinho. Hoje, como eu tô gostando de um aspecto mais natural, de uma pele com um viço mais natural, eu não compraria esse daqui. Mas pra quem gosta desse toque sequinho mais aveludado, é um bom produto. Eu nem lembrava disso, mas temos outro pó da Vult aqui. Esse é o 02, então nem preciso dizer, né? Esse shampoo, gente, é o seguinte. Foi um shampoo um pouco polêmico, por quê? Quando eu comprei, eu mostrei pra vocês lá no Instagram, muita gente falou. Eu falo do negócio e nem falo a marca, nem nada, né? É o Cresce Pelo, aquele bem famosão. Muita gente me falou que ele ressecava o cabelo e aí eu já fui usar com medo, entendeu? No meu caso, não ressecou por quê? Sempre que eu usava ele, eu passava uma máscara de hidratação. Eu gostei muito. Hoje é um produto que eu não compraria de novo por quê? Eu já sinto o meu cabelo crescendo bem, sabe? Teve uma fase que meio que deu uma estacionada e aí eu falei, eu vou comprar produto pra esse negócio crescer. Temos aqui agora esse shampoo a seco da Batiste. Quem me conhece sabe que eu adoro essa marca de shampoo a seco, eu não compraria esse daqui de novo por conta do cheiro. Esse rosinha na fragrância blush, gente, tem um cheiro meio esquisito, é meio ruim. Eu gosto muito do de cereja, então sim, eu compraria de novo esse produto, não nesse cheiro. No cheirinho de cereja que eu acho mais suave, mais docinho. Faltam agora só dois produtos. Um deles é esse hidratante labial aqui da Nivea. Eu amo os hidratantes labiais da Nivea. Eu já usei tudo quanto é fragrância. Esse daqui é o de morango, um dos meus favoritos. Por quê? Além dele hidratar, ele dá uma corzinha, sabe? Fica um lábio mais vermelhinho. Hoje em dia eu tô usando o de melancia, que também é muito bom. Eu adoro. Então é um produto que nunca falta nas minhas coisas. Sempre que tá acabando, eu já compro outro. E o último produto, mas não menos importante, talvez o mais importante desse vídeo, é o corretivo da Tracta. Gente, eu amo muito esse corretivo. Eu não tô conseguindo comprar outro, eu não tô achando, tá me dando um desespero. Pra mim ele é o melhor, ele corrige bem, ilumina, tem um efeito sequinho. Com toda a certeza do mundo, eu compraria de novo, eu vou comprar. Eu tô atrás, mas não tô achando. E quando eu acho, não tem a minha cor, que é a mais clarinha. É triste. Então é isso, meus amores. Esses foram todos os produtos que acabaram por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês bem claro a minha opinião sobre todos eles. Esse é o terceiro vídeo nesse formato aqui no canal. Se vocês gostam, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Clica muito no gostei pra eu saber. Que aí todos os produtos que forem acabando, eu guardo pra contar pra vocês o que eu achei. E claro, se você gostou, não esquece de clicar no gostei, deixa o seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!